Música Tchau, I have to go now, I have to go now, tchau Tchau, I have to go now, I have to go now, tchau Eu queria ficar, mas só que hoje não dá Eu tenho que ir embora, eu tenho que trabalhar Eu queria levar você no meu porta-luva Te dar um beijo de sol, um beijo de chuva Eu quero que você me guarde em seu pensamento Eu quero que você me queira em seu travesseiro Eu quero que você me queira sem julgamento Eu quero que você me queira em fevereiro Quero ser o sol que ilumina a sua manhã Ser o seu pra sempre, ser seu amanhã, tchau I have to go now, I have to go now, tchau Tchau, I have to go now, I have to go now, tchau Eu queria ficar, mas só que hoje não dá Eu tenho que ir embora, eu tenho que trabalhar Eu queria levar você no meu porta-luva Te dar um beijo de sol, um beijo de chuva Eu quero que você me guarde em seu pensamento Eu quero que você me queira em seu travesseiro Eu quero que você me queira sem julgamento Eu quero que você me queira em fevereiro Quero ser o sol que ilumina a sua manhã Ser o seu pra sempre, ser seu amanhã, tchau I have to go now, I have to go now, tchau Tchau, I have to go now, I have to go now, tchau Espero, a gente, te quero agora e sempre Eu quero que você me guarde em seu pensamento Eu quero que você me queira em seu travesseiro Eu quero que você me queira sem julgamento Eu quero que você me queira em fevereiro Quero ser o sol que ilumina a sua manhã Ser o seu pra sempre, ser seu amanhã, tchau I have to go now, I have to go now, tchau Tchau, I have to go now, I have to go now, tchau Tchau Viva Bahia Bahia, maravilha Que sangue maravilhoso E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás Mas por que que ela não fica com ele, meu Deus? Porque ela deixa ele com a família dele Mas por que que ela deixa ele ir de fora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico